Zilu Camargo, sempre linda e elegante, né, gente? Com a idade que ela tem, né? Tá batendo de 10 a 0 nessas menininhas aí, né? Que tem umas fofoqueirinhas aí que gostam de falar mal da Zilu, né, gente? Olha aí que corpão, né? É... Idade não tem nada a ver, gente. A pessoa de idade, com corpo bonita, assim, não tem nada a ver, né? Idade, a pessoa fala assim, ah, é velha, tem nada a ver. O que tem a ver é que você tem que se arrumar, né? Tem que se arrumar, cuidar da aparência. Aí pode ser velha, pode ser nova, pode ser qualquer pessoa, né? Tem que se cuidando da aparência, né? Fica bonita mesmo. Tem muita gente que tem aparência feia, mas é porque não tem dinheiro, né? Pra se cuidar, pra tá fazendo uma harmonização, né? Pra tá indo pra academia, né? E comprar roupa, né? Maquiagem, essas coisas tudo. Então, isso fica muito caro, né, gente? Então, por isso que tem muita gente que não é feio, né? É falta de condições de se cuidar, né? Então, eu não gosto nem que fala mal do corpo da Zilu, não, porque realmente Zilu tá com corpão, né? Corpão mesmo. Ah, esse negócio de falar que é velha. Não, velha, gente. Tem cada velha bonita, cada velha, sabe? Eu fico admirando essas atrizes de televisão, né? É, que tem um corpão bonito, né? Então, é, eu acho que é assim, a pessoa tem que se cuidar, né? Se cuidar. Que a gente tem que passar, né? Um exemplo pras outras também, né? Que eu, igual eu, inspiro muito em Zilu, né? Então, a gente sabe que é só cuidar, né, gente? E ficar velha, todo mundo vai, né? Então, não pode descrençar da vida, né? Mas a Zilu, com a idade que ela já tem, olha só, né? Aí, tem gente que tá enchendo o saco de eu postar foto de Zilu assim aqui. Eu tenho que mostrar quem é essa poderosa. Ah, tem gente que fica postando foto de égua lá no youtuber lá. Eu não falo nada, né? Falo nada, porque cada um é cada um. Mas aqui no meu canal é só essa diva aqui, gente.